E aí rapaziada, Tranquilidade Level One aqui de volta pra vocês depois de muito tempo, quase dois meses aí Voltando aqui com o canal, pra falar pra vocês que eu vou voltar logo com um sorteio aí, sorteio dessa faca aqui ó E vai funcionar da seguinte maneira, quando o canal chegar a 600 inscritos Basta se inscrever e deixar o número nos comentários, eu vou deixar lá de 1 a 200 E quando chegar aos 600 inscritos eu vou sortear essa faca e boa sorte aí pra vocês Só lembrando que essa conta aqui já tem o NIC, eu usava ela no começo pra fazer missão A minha outra conta Aí quando veio essa faca aqui, já tinha algumas mortes Ela tá com KDE, acho que 173 se eu não me engano Tem o NIC de SK Game Aí ó Então é isso aí véi, boa sorte pra vocês aí, dá like nesse vídeo, compartilha com a galera E é pra poder eles verem, participarem também do sorteio E valeu, fui! E valeu, fui! T ethnicispe Cool E aí E lá